Foi uma editora panfletária, levantamos a bandeira sobre a questão da literatura LGBT e aí a gente rodou o Brasil todo com ela para alguns eventos em São Paulo, feiras temáticas, exposições. Recentemente eu já falei para você sobre o projeto que eu tive aqui em alguns estados falando sobre literatura e diversidade sexual. E aí eu tive um produto final que foi um livro e eu tematizei uma menina trans dentro da sala de aula, porque aconteceu comigo essa experiência lá em Manaus em ter encontrado dentro de uma dessas oficinas uma menina, uma travesti de 15 anos dentro da idade escolar e sem problemas com a escola e com a família, que é uma exceção, uma exceção. Então a gente, acabei escrevendo esse livro sobre essa história dessa menina, quer dizer, ficcionando essa história, trazendo a possibilidade de ela falar sobre essa questão da travestilidade, que aí desandou para a transexualidade, mas também mostrar que são pessoas que têm desejos, têm necessidades, precisam de tratamento igualitário, precisam de oportunidades. de oportunidades.